Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal do Might aqui É, eu não sei se eu vou postar um único, isso tudo num único vídeo, se eu vou postar dois vídeos, mas É, como, é, eu já tinha jogado essa primeira parte na beta, né Eu resolvi avançar um pouco mais no jogo pra mostrar mesmo coisas novas, né Então eu vou continuar aqui, é, eu lembro que essa parte aqui Ela é um pouquinho chata, porque você tem que ativar uns, uns elevadores aqui E o problema é que nesse meio de campo aí tem uns, uns de bigos Opa, aqui tem um negócio pra encher o Frost aqui Mas como eu tô jogando também no modo história, eu acredito que dessa vez eu não vou ter tanta dificuldade É, eu teria que ter alguma coisa aqui pra liberar o Paranáuí, não tenho Tá impedido, vamos ver aqui Uma coisa que, assim, se você for olhar, é estranha Porque, assim, os caras estavam armados assim como a mulher tá aqui, né Ah, aqui que salva o jogo Ou seja, eles teriam as mesmas As mesmas chances que a mulher tem aqui com outros bichos Mas não, né Eles morrem todos Então, essa aqui que é a parte chata que eu falei pra vocês Deixa eu ver, eu tô com a luz ligada aqui, agora tô Eu tô ouvindo um barulhinho Um F117 ali Eu tô ouvindo o barulho como se fosse o barulho do... Daquele ETzinho lá Mas aparentemente é a esteira que tá fazendo barulho Bem, vamos lá Aqui não vai ter muita conversa Vai ter uns bichos pra matar Espero que esteja... Essa movimentação de visualização Eu achei que poderia ser um pouquinho mais suave, né Mas tudo bem Alguém tá mandando mensagem pra mim E é no telefone da empresa Mas agora eu vou jogar aqui Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Fica essas luzes aqui Não tem nada Eu lembro que tem mais um alienígena Pra destruir aqui Em algum lugar Acho que aqui dentro, talvez Cadê a 12? Eu tô ouvindo barulho Sei lá A galera toda morreu aqui Aqui não dá Ah, não dá pra subir aqui Pula? Não, pula O que eu vou fazer aqui? Eu não lembro como que eu fiz Talvez seja outra sala Bem, deixa eu sair aqui Deixa eu ver se tem outra porta aqui Que eu não tenha visto Ah, aqui Ah, aqui eu lembro que vai ter bicho Eu lembro que vai ter bicho Não vem não Ah, tem mais um careta aqui com os paranauê Ah, aqui o ETzinho aqui PT Valdo Pera aí Essa musiquinha eu achei da hora Ué, não sobe aqui? Hum E por onde que eu vou então? Se por lá Não dá pra ir Essa luz tava acesa? Eu não lembro dessa luz Tava acesa Eu só dou mais uma olhadinha aqui Caramba, olha A porta pro outro lado Meu Deus O corredor aqui Eu não vi Caraca, véi Vamos desenhar aqui Nossa, pior que eu tô com muito sono hoje O dia foi meio puxado no serviço Um M-boy ali, ó Da hora Ai O careta morto aqui Missão, sempre bom Então aqui eu sei que ativa um paranauê Come on, Reyes Only one left to go Ah lá Reyes, the books on the table Ok Eu sei que eu vou tomar susto Eu sei que eu vou tomar susto Aqui Aquela parte que eu tinha ido já Caraca, véi Aí eu sei que eu vou levar susto Deixa eu ver Tá vindo pelas costas não, né Preciso dar uns tiros de doze aqui Tiro de doze aqui é um só Ah, tá Entendi Era só ler o que tava escrito também, né Mas tem uns caras que vão levantar aqui Que eu sei É que Mesmo eu sabendo eu vou assustar Mas tudo bem Ó o barulho Meu Deus Tá em cima ali Os miseráveis Meca-trefe Cadê? Cadê? Pra cá tem alguma coisa Caramba Caramba Usa scanner para encontrar objetos especiais na área Ah, aqui Ok Nota do desenvolvedor Acesso ao disco rígido Não sei o que Projeto logo Falo sério Ele não podia arranjar do canal melhor Levando em conta o trabalho que estamos fazendo aqui embaixo Ok Vou ter que ficar esperto Com esse negócio aí Porque acho que tem dois nessa fase aqui Eu só achei um Eu nem sei se eu já não passei por outro Nem vi, né Então Eu lembro que Eu vou mexer na plataforma aqui Eu não lembro se tem tempo Acho que tem tempo Se eu não me engano E aí quando eu faço a plataforma Ah, tem esse negócio aqui também Que é chatinho, cara Eu tenho que Colocar Os dois negócios Os dois relâmpagos Ali dentro do Paranauê Tá vendo? Esse aqui tá meio fácil, ó Esse aqui é só pra você entender o esquema e tal E Ok Ok E Vamos ver se vai dar Não vai dar porque teria que estar Acho que agora vai dar Assim, não é tipo mega difícil Entendeu? Você só tem que prestar atenção aqui Esse aqui acho que já está mais fácil Pronto Elevador É, é o que você acha, né filha? É o que você acha Então agora na volta que vai ter as tretas Eu lembro disso Mais uma vez obrigado aí A desenvolvedora que Apoiou aí o canal Mandando Os jogos aí A empresa também que Que está fazendo trabalho de divulgação aqui Não, não, não Não, 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 não Miserável Ah, mas por que que não está congelando, cara? Peraí, vou meter bala nisso aqui Aí Caraca, velho Como que está a minha vida? Minha vida aqui Eu não sei não de que uso Ah, que inventário aqui 68 É, eu vou usar Só por desencargo de consciência Eu achei que Eu espero que tenha mais Mais armas também, né Armas diferentes Que a gente consiga aí Depois no jogo Tem hora que fica uma escuridão Tão grande aqui Ai, meu Deus Meu Deus, cadê? Caraca, velho Vem, vem, vem Vai Aê Ok, deixa eu encher aqui os paranauê Muito bem, muito bem Agora eu já cliquei ali no negócio Agora o que o bicho vai pegar é aqui Aqui embaixo Aqui vai ter um monte de bicho pra lutar E tem um mais forte Mas vamos ver o que vai dar aqui Porque essa área aqui, ó Né, aberta assim, ó lá E os bichos ficam dando esses paranauê aí, ó Aí Meu Deus Vai pra lá Caraca, velho Espera aí E eu não Na primeira vez que eu joguei Que eu joguei Eu não sabia disso aqui Então os bichos ficavam respawnando, cara Eu não prestei atenção nisso aí Jesus Eu não acredito nisso Ah, não veio o cara mais fortão, não Agora foi mais tranquilo Ah, eu tenho que mexer nisso aqui Aí Bora Aí Consegui passar aqui É, dessa vez foi bem mais tranquilo E a beta Se eu não me engano Ela terminava por aqui mesmo Não sei se vai ter cutscene E nada, mas enfim É, isso é Raining? É, isso é Raining, man? Raining Indoors? Opa tem negócio para procurar aqui Aqui tem a informação para quem quiser ler Ok A gente veio daqui não Não tem nada aqui para pegar Só está a galera morta Bem, agora aqui para frente é tudo 100% novidade 100% novidade para mim, para vocês O jogo está rodando bem Está muito, está rodando liso Como eu falei, está bonito É, lógico Não é, assim Está melhor até que os jogos AAA aí Se a gente for olhar aqui Dá para falar sim, cara Não peguei nenhum bug, né A não ser a parte facial ali Que eu falei para vocês As animações Eu acho que realmente Peca um pouco, mas Foi um time de 10 pessoas que fizeram o jogo, né Então também não dá para Opa, Frostbite Dá para mais alcance Mais poder Mais capacidade A estação será desabilitada Após melhoria Mais velocidade de recarga Ah, eu acho que se eu aumentar o poder Eu gasto mais Gasto menos, né Aí Ótimo Legal Tem uns negócios de upgrade Também queria fazer upgrade Nas armas E principalmente Novas armas Isso que eu queria Espera aí Totalmente Resident Evil Esses negócios Eu acho legal, cara Os jogos que fazem homenagem Aquilo que Que Fez da Criou um modelo De jogo, né Não é, filha Você fica aí com conversa Eu tenho um pedaço Se é nosso pedaço Isso significa que ele conheceu Foster Eu tenho que chegar com ele Eu tenho que chegar Eu tenho que chegar Eu tenho que chegar Entendeu Agora eu não sei de onde eu vim Eu vim daqui Não sei Não lembro Não Lembro de ter passado por aqui Eu acho que eu não fui aqui Parece que tem um banheiro Vamos salvar o joguinho Lembrando que eu tô jogando No modo história, né Então Assim O jogo é mais tranquilo Não gostei do barulho Que eu ouvi E uma coisa que Eu acho que poderia Ter também É Ela bater com a mão Assim Dar soco também Porrada Um corpo a corpo Uma faquinha Que não tem, né Opa Esqueci de acender a luzinha Munição Vem pra cá, papai Uns careta ali De 1900 e bolinho Deve ser tudo Desenvolvedor do jogo Aqui Não tem nada ali Rapaz, eu tive uns monitor Assim, uns computadores Desses daí Eu tive um de fósforo verde Monitor de fósforo verde Tipo aqueles de banco antigo Eu tive um com fósforo branco Que era A galera Nossa, na minha época Nossa, cara, seu monitor é fósforo branco Fósforo branco Pois é Fósforo branco Eu achava demais também Até que depois eu tive Meu primeiro monitor VGA colorido Nossa, eu lembro até hoje Cara, que O que que é? Nem vi o que que era ali Notice badge Upgrade system Como assim? Como assim? Badget Upgrade system Pera aí, galera Eu não preciso O que que eu posso fazer upgrade? Usar? Acho que eu não tenho Esse negócio de upgrade aí Devo ter passado por algum Nem vi Quem sabe tem aqui, né? Aqui tem uma escada Pra subir Deixa eu ver Primeiro ali O outro lado Porta fechada Então não tem jeito O caminho é por lá mesmo Poxa, eu não tenho Não achei esse negócio Pra fazer upgrade Talvez eu vá achar depois, né? Que eu vou ter que voltar Por esse caminho Não sei Eu não sei As animações de subir escada Essas coisas Estão bem feitas Meu Deus Estão bem feitas Put down the briefcase Eu disse Put it down Por favor Por favor Não pegue Você é de HCO, não é? Onde você conseguiu isso? Eles... Tem uma guerra de arma Eu estava com o sergeant Gora? Sim, um soldado Nos encontrou Ele tem Ele... Ele deixou Ele perto de mim E eu... Onde ele agora? Quem? Você vê como A animação facial Ela faz você perder Totalmente a imersão Na... Eu vi eles Teleportar com meus próprios olhos Tell me como... Tell me how Estão bem feitas Estão manipulando Estrutura Devei Electromagnética Foi uma teoria sem base, mas então eles fizeram uma descobrição que mudou tudo. Nesse caso, eu não sei, mas... Você acha que você entende? Mas você está blindado como todos os outros. Isso é o que você quer, não é? É a única coisa que você importa, você nunca vai conseguir! O que queres? Não, não vem mais perto! Eu não fiz nada para você. Vá, 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 me deixe de lado! Vá! 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 Eita, deixa eu só ver o que tem para cá Não dá para usar o negócio de hacker? Não. Então para que que tem esse negócio de hacker? Você não pode hackear nada, eu não entendo Aqui tem uns para não ir, não tem nada aqui Tem um cara da Frostbite aqui também Muerto É, pelo jeito a treta vai ser aqui Acredito eu que deve ser o primeiro boss, alguma coisa assim também O jogo já está me dando vida aqui Eu preciso de um badge de segurança para abrir Não está aqui nesse computador, qualquer dia eu mostro para... Aí, mas ela deve ter mais de 20 anos, cara São umas caixinhas da JBL que vinha com os computadores Antigamente, vinha os kits né Kit multimídia Na época do CD-ROM e tal E eu ganhei lá no serviço onde eu trabalhava Esse cara ia jogar no lixo Eu falei, pelo amor de Deus Vai jogar no lixo isso aí? Dá para mim Excelente o som, cara Excelentíssimo A caixinha está firme e forte até hoje Mais de 20 anos Ok Um botão de negócio de emergência Munição Lugar para salvar o jogo Sinal que a treta vai estar por aqui Ok Deixa eu ver, o que foi que eu peguei? Estojo de chaves Examinar Ok Bem residentível mesmo Meu deus Espera aí Lalalalalalalala Ei, 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 ei Ai tem esse negócio aqui Aí Vai, vai, vai sair a bolinha? Aí É, as animações Ainda Algumas delas deixam eu desejar um pouquinho Mas Não é nada que impede de jogar no jogo Ah, não Mas da onde que surgiu esse cara? Eu não entendi nada Ah, mas da onde que está surgindo esses caras, mano? Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Fia da Mãe Não dá pra... Vai, 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 atira! Ah, caraca, velho, que droga! Opa! Caraca, velho! Onde que ta a minha vida? Ah, 87% Mas tem um, né, um modo de usar, velho, que droga! A minha vida mais rápida aqui Ah, é a bolinha, tá bom Ok Ok, ok, ok Um elevador, isso aqui? Ok Ok É Ah, a parte do avião ali Agora Como que esse avião veio parar aqui dentro? Nunca saberemos, deixa eu ver que avião que é É Ah, eles tentaram fazer tipo um Boeing 787 Alguma coisa assim Meu Deus Meu amigo Parece que não tá muito bem aí não, hein, cara Desculpa a ti Eita, me virou sozinho Pra cá Pra cá não dá pra ir Pra cá não dá pra ir Passa correndo Passa correndo que a treta tá grande aqui Tem uns ovos aqui dos Paranauê Já destrói isso aí Porque é treta Ok Só tô dando uma olhadinha Se não tem Nada aqui pra pegar Munição principalmente, né A galerinha aí Fala aí, fi Desculpa aí Mas eu vou ter que pegar sua munição Eu vou deixar aqui Preparada a doze Oh-oh 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 Weiii Primeiro boss Boss tá aí Boss tá aqui Boss tá lá Será que eu tenho Meu Deus do céu Vai, vai, vai sair a bola? Não Pera aí Vamos dar uma volta por trás Ah, deixa eu já destruir aquilo ali Vai, vai, vai sair a bola? Ai, ai Ele tá vindo aqui atrás de mim Ok Vai conseguir Ele não vai voltar Aparentemente não Ok Ok, ok Foi muito fácil Esse bicho vai voltar Munição, por favor Espera aí Está trancada pelo outro lado Os cenários estão bem Bem bonitos, estão bem feitos Não dá para reclamar não Mas e aí Essa porta aqui é a mesma que eu estava vindo? Tem um negócio aqui, mas não dá para acessar Vai ter munição lá do outro lado Vou ter que voltar lá Mas que é dose, né? A gente quer já ir sair andando aqui Mas tem que sempre fazer a varredura de um lado Depois fazer do outro Para ficar mais certinho Aquela ali Já vi que não dá Munição de 12 Um papel aqui Tem esse negócio aqui Que faz o que? Esse daqui eu não consigo usar um cabinho? Não consigo Ahn Cara, eu tinha Acho que eu deixei uma chave dessa aqui sem abrir Mas vamos lá Bem, eu vou fazer aqui E daqui a pouco a gente volta aí E daqui a pouco a gente volta aí Ah, dessa vez tem Pô, é sacanagem, cara Tem tempo Dois H Ah, já vai acabar o tempo de novo Não vai não Z F Ufa, deu tempo Ótimo Ó, pente de alta capacidade Aqui Ah, e tem os upgrades para as armas também Mas ficou com quantos tiros? Eu tenho que Eu tenho que aplicar na arma? Como que é? Usar Extensão Vou ser cinquenta Quarenta e cinco tiros Então Eu Eu deixei Eu acho que um armário Desse para trás Eu não Mas Agora não dá para Não vou voltar lá, né? Eu acho que ficou bem para trás Ah, legal Gostei Gostei de ver Já para uma primeira upgrade na arma Aqui a gente já entrou Não tinha nada para fazer Kit médico Aqui O jogo já está dando um monte de coisa Provavelmente Ó, mais um Game Boy A galera gostava de jogar Game Boy aqui Ok, para quem quiser ler Ótimo Olha aí Cartão Ah, então Vou ter que voltar lá Tem a máquina lá atrás Provavelmente vai aparecer E de Bigos Né? O jogo não vai Fazer eu voltar Mas sabia Vai, vai Ok Ah, droga Eu não tenho Peraí Deixa eu dar um reload aqui Ih, agora Como que eu Tenho que ser tiro de 12 Será? Deixa eu trocar de arma Peraí Droga Tira Tira Aí Por que que ele não está Não entendi nada Não entendi nada Ele não deixou usar a arma Enfim Enfim Ok, ok Só vamos voltar lá Ah, mano Deixa eu ver A porta Fala para mim que a porta vai abrir Vai Beleza Só isso que eu preciso Não nasceu de novo Ah, tem um negócio aqui Punição Eu precisava encontrar mais Encontrar mais aí o Frost aí Onde que era mesmo? Para cá Não estou gostando do barulho que eu estou ouvindo Acho que era no B3 que eu estava Não lembro Nossa, mas está fazendo calor, viu Vou dar uma aumentada no ar aqui O que está acontecendo é que Caramba Meu Deus do céu Eu não estou entendendo nada Ai, droga Não gosto de lugares escuros Ah, já está piscando a luz ali Aí Ok, vou tentar economizar 12 para inimigos mais fortes Agora como que eu vou enxergar aqui Onde que está O Paranauí lá A máquina, cara Vou ter que passar num corredor Meu Deus Não estou enxergando nada Ah, lógico que vai aparecer um bicho aqui Vai Vai sair a luz Não, né Aqui Ah, só que está sem energia Ah, cara E aí Como que eu vou ativar a energia aqui de volta Ah, está de brinquedo Deixe-me off-line Vou ter que achar onde que ativa energia É por aqui Dá aquela salvada, né Só para Desencargo de consciência O problema agora é descobriu onde que Mano Aqui? Não Eu não sei se eu estou voltando muito agora Tem mapa? Eu não lembro se tem mapa no jogo aqui também Não tem, né Não tem mapa Deixa eu dar uma olhadinha aqui para trás Porque tem essa luz vermelha aqui Também não é É, pelo jeito tem que Pera mais Ah, eu vou evitar usar esse soco É que ele gasta muito do negócio ali Aqui Inserir senha? Como que eu vou saber a senha? Ok Inserir senha? Pertão perfurado Que está sendo usado como crachá de segurança Pode Examinar 0035 Tá Ainda bem que eu olhei ali Crachá detectado O que é que eu tenho que fazer aqui? Não Não quero abandonar Mas como que eu faço para arrumar aqui? Ok Espera aí Espera aí Isso aqui Oxe Espera aí Aqui Aqui E Cadê? Aqui Aqui Beleza Agora você veio da onde? Que eu não lembro Será que foi daqui? Eu estava mais perto do que eu pensava ali Mas eu tenho que ligar a energia, né? Esse que é o problema maior aqui Porque eu vou ter que subir aquela porta Onde que é aqui? Caraca Eu não sei se vocês estão enxergando aí Eu não estou enxergando nada Uma salvada Central de abastecimento de água Por favor, jogo Para de ficar mandando bicho É, talvez eu tenha que ligar a energia ali Naqueles negócios ali Usando o cartão aqui Não sei Não sei Vamos ver É, ele não deixa subir Eu tenho que ligar a energia Bem, eu vou tentar ver se eu acho aqui Como é que liga a energia E assim que eu achar Eu volto Bem, eu voltei aqui Para uma área atrás Que tem uma escada aqui Eu vou tentar subir de a pé então Porque aí aparentemente Não tem onde ligar a energia Aqui na parte de baixo Então acho que O jogo quer que você realmente Suba É, pelas escadas aqui, né Não sei Eu só não estou gostando Dessa escuridão, cara Vai aparecer bicho Vai aparecer bicho Vai aparecer bicho Sabia Não, não era para usar isso Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Ah, vai aparecer A dois, mano Ah, miséria Eu falo que eu não vou usar esse negócio Mas eu não aguento Eu tenho que dar uma porradinha Abriu a porta ali Ali eu já fui Não tinha nada, né Ótimo Ótimo Só para pegar munição Só para pegar munição aqui Não é possível, cara Não é possível Eu estou deixando alguma coisa passar É, mas é isso mesmo Tá bom Ok Você está falando, né Ah, tem uma outra porta aqui Que não Tá, ok Ok Consegui Consegui Caraca Opa Tem alguma coisa colecionável aqui Uspe Aí, é da uspe Negócio aqui Ok Ok Beleza Olha Aqui tem um atualizador de alguma coisa Mais alcance Mais capacidade Agora dessa vez Eu vou colocar mais capacidade Afinal de contas É sempre bom Já deixei mais forte Agora deixei com mais capacidade Eu estou achando Que esse jogo Não é muito longo Assim como aquele Forte Solis também Que eu ainda não estou jogando Estou esperando sair Uns updates para ele Porque Realmente Não está muito Muito bom para jogar não Agora Pelo menos no PC Tem que dar a volta Ali mesmo Finalmente Caraca Véi Let it in Stop resisting It will get easier Breathe What is it? Frickin' Answer me It is knowledge It is truth I understand I was just like you Survival The first commandment The first commandment Imperative Let me out of here But the question is What are you living for? And above all What in hell will you die for? A little patience You will soon be free Really free You're lucky You know When I arrived here There was nothing Corridores Corridores Leading nowhere In the dark An abyss Lying in wait At the end Of each day For the longest time Only one light Illuminated it Like a lighthouse In a storm That had happened The order changed I turned off That last light And the abyss Became a peak From which to look out Over everything else What are you looking for When you gaze Into the abyss He's waiting for you See Okay, okay Get away You're almost there Pelo jeito Ela vai se transformar Em alguma coisa What have I been breathing And who is that guy Gora Yeah, fio O negócio ficou feio Pro teu lado aí Você agora virou Uma mutante Sei lá O que vai acontecer Tá bom Aqui dá pra dar Uma salvadinha Aqui Muito bem E aí galera Eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Se eu continuar A gente continua A partir daqui Já tá com mais de uma hora O vídeo Eu ainda vou fazer Alguns cortes Mas mesmo assim Já tá bem longo É isso aí Valeu Até a próxima E paz Tchau 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 Abertura Abertura